Eu quero o giro de festas, quero ver o que rolou nessa cidade nesse final. Roda aí. Paulo, Emil e Denis, a nossa equipe veio final de semana debaixo de chuva, inclusive, para o giro de festas que vocês já conhecem. A gente vai percorrer alguns locais aqui da capital paraibana, começando por aqui, tradicional já, Empório Café. A gente vai saber o que está rolando aqui por dentro. Vamos lá. A festa Blitz Neon reuniu DJs já conhecidos na tradicional boate, como o Diego Alain, claro, sempre presente por aqui. Estou muito animado, a pista está lotada e eu espero que as pessoas se divirtam como eu já estou me divertindo hoje. E na playlist não podia faltar a moça do Chico, Luísa Sonza, que lançou recentemente um novo álbum e as músicas se fizeram presentes. Não é normal, mas alivia, tem que vagabal de cortezinha. Muita Luísa Sonza e muitas brasilidades. E teve a Artista do Milênio também na pista. O que é que não pode faltar na playlist de hoje? Pioncet! Pioncet é a Artista do Milênio! É o que está aí todo certo, hein? E não só de música se faz uma festa, né? Não pode faltar beijos, bebidas e boas companhias. É isso que não pode faltar. Você já beijou muito hoje? Não, a sua só. Nossa, é assim, é? Olha, a segunda parada da noite é aqui no Paralelo e vocês já conhecem bem essa parte. Tchela já veio por aqui, Rainara já veio por aqui e a gente está aqui no anexo do Paralelo, que o pessoal costuma curtir bastante. O que é que está achando da noite de hoje? Está ótimo, é maravilhoso. Ah, maravilhoso. É que não pode faltar numa noite como essa? Ah, muito beijo. Já beijou muito hoje? Tchau. Estão vendo que tem petesco, tem bebida. Tem tudo, é. Beijo na boca, já teve hoje? Não, ainda não. Até de madrugada vai rolar, né? É. Já beijou hoje? Ainda não. Mas tem a madrugada toda, né? Tem a madrugada, ainda é meia-noite, meia-noite e meia ainda. É a primeira vez que eu venho, estou adorando. E o drink hoje é o que aí? Moscou Mille. Está gostando aí? Está bom isso? Está uma delícia. Você vai recomendar ao pessoal que quiser vir para o final de semana? Tem vários drinks legais aqui, esse aqui é o Moscou Mille, mas eu já bebi um também que chama Mangarosa, que está uma delícia. Obrigado. Vários tipos de drinks, então, aí, pessoal. O pessoal vai me curtindo bastante. E é isso. A gente vai continuar aqui pela cidade de João Pessoa fazendo esse giro de festas. Bora lá. A animação também tomou conta do Recanto Jampa, em Manaíra. Está gostando da festa hoje? Está gostando da noite de hoje? E o que é que não pode faltar hoje? Uma boa companhia, né? Ah, não pode faltar música boa, não. E beijo na boca também não pode faltar. Ah, hoje está faltando bastante. Como é isso, hein? Não estou comprometida. Mas e as amigas aí? Está curtindo aqui também? Todas estão. Ela disse até que está difícil encontrar um beijo na boca pelas festas. É verdade, é verdade. Está faltando, é? Está faltando. Ah, em falta. Está muito em falta, isso. Já dá um cheque aí, pessoal, próximas festas que vem você. Pois é, vamos, galera. Vamos vir para as festas, para os lugares. Além da música e curtição, tinha até after de um casamento. Uma noiva por aqui, é? É, uma noiva. Noivos. Noivos aqui, gente. Vieram aproveitar aqui o recanto, como é? Vimos. Viemos fazer o after aqui. O casamento foi aonde? Foi na Senhora do Nazaré, lá no Poço. Caramba, se casaram hoje. Estão aqui aproveitando, noite de sábado. Bom demais. É salento, é salento. E você, gostando também? Está ótimo. Você aqui, avô. Ele achou que ia escapar. Estava no casamento, veio direto para cá, como foi? Sou irmão da noiva. Viu direto para cá, foi? Vim, vim, vim com ela, né? Aproveitar, né? É aproveitar. E você, hein? Sou namorado dele e cunhado da noiva. Aproveitando também, não pode faltar. Com certeza. Só que eu estou vendo que você está na água, né? Já bebi demais. E até gente com um bebê. O menino nasceu, viu? Nasceu o menino aí. Nasceu o menino. Olha a cara, cagareca espira tua, viu, senhor? Olha, igual. Igual, mesmo que está vendo. E foi aqui mesmo que nasceu já? Como foi? A gente que fez a moça. Tu manda bom dia para mim, tu lembra não? Aquele dia, velho. Foi no sejeiro com tua namorada. As noites badaladas de João Pessoa sempre entregam tudo. E no próximo fim de semana tem mais. Olha, eu amei. Esse foi o giro mais completo que eu já assisti na Rede Beijo. Até criança nasceu aí. Beijo, criança, teve de um tudo bom. Teve até um bebê aí que eu nem sei que bebê era aquele, mas eu amei esse bebê. Eu também não entendi muito bem, não. Aquele bebê. Parecia, sei lá, o que ali, viu? Mas eu adoro festas. Eu também. Quero mandar um beijo, inclusive, para todo mundo que acompanha o giro. Tem uma galera que acompanha mesmo e fica pedindo, ai, vocês me entrevistaram no não sei aonde. Isso, exato. Gente, o que aconteceu? O que aconteceu? Ai, que susto. Aê, beleza. A produção fica assustando a gente aqui, viu? Vou te falar. Mas, ó, eu quero mandar um beijo para Diego Alain, que é uma figura assídua dos nossos giros. Sempre está presente nos giros, sempre está animando o pessoal. E, ó, o pessoal está demais nos festas, viu? Está gostando, está confindo. Até nosso repórter curta e demais, né? Alguém fecha, ele está querendo ser escalado. Ele disse que na próxima quer ir de novo. Quer ir de novo. E vai ser ele, ele vai deixar feitado, porque todo mundo adora esse negócio.